Gustavo, melhore a visão da mulher aí, da veinha picada. Beleza. Ah, era só apagar ali, né? Era só apagar ali. Fácil. Encontre um skate park para eles. Skate park? Ah, isso é fácil. Ah, essa é muito fácil. Galera, o Gustavo não sabe. Não sei. Meu... O que é skate park, para começar? Skate? Não. Ah, então é isso daqui, ó. É a pista de skate. Isso aqui? Ó, vamos ver. Será? Ah, não. Ah, apaguei tudo. Vamos ver. Será que vai? Aí, ó. Era fácil. Beleza. Tome café da manhã na cama. Como? Como? E agora? E aí? Isso, e agora? Eita. Como que ele vai tomar café na cama? Não. Não sabe? Não consegue, né? Fala para o Gustavo o que tem que fazer, galera. E aí?